Os bancários do Maranhão aceitaram a última proposta da Federação Nacional dos Bancos de reajuste de 8% nos salários e benefícios. A decisão pelo fim da paralisação, que durou quase um mês, foi tomada em assembleia com a categoria ontem, na sede do sindicato. A maioria dos bancários decidiu por encerrar a greve no Estado. A decisão foi tomada ontem em assembleia realizada em São Luís com o sindicato. Após 26 dias parados, a categoria decidiu aceitar a proposta da Federação Nacional dos Bancos, a FENABran, de 8% de reajuste mais 8,5% de reajuste para o piso da categoria e compensação pelos dias parados pela greve de até uma hora por dia até o dia 15 de dezembro. Decidiu pelo retorno ao trabalho nos bancos privados, Banco do Brasil e Caixa Econômica, permanecendo a greve no Banco da Amazônia e do Banco do Nordeste, seguindo os acontecimentos, as deliberações e assembleias que aconteceram em outras unidades do país. Na terça-feira, a partir das 10 horas, as agências desses bancos a que me referi voltarão à normalidade. A proposta só não foi aceita por membros dos bancos do Nordeste e da Amazônia, que ainda seguem em greve. A greve acabou, agora menos transtornos e os bancos voltaram a funcionar. A repórter Elinalva Cardoso acompanhou a movimentação nas agências hoje pela manhã. Com o fim da greve dos bancários, na noite desta segunda-feira, as agências da capital voltaram a funcionar normalmente. Nesta aqui, por exemplo, no Centro Histórico de São Luís, a movimentação é intensa. Muita gente aproveitou a terça-feira para resolver pendências bancárias. Foram mais de 20 dias de greve. Elinalva Cardoso, para o Guaraníos.